Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Esclarecer a população sobre a situação financeira do país e a importância de se equilibrar as contas públicas. Esse foi o objetivo do pronunciamento feito agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações sobre o assunto para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou no pronunciamento que o Brasil vive a pior recessão da sua história, com resultados negativos nas contas públicas que se repetiram nos últimos anos, gerando inflação, fuga de investimentos e desemprego. Segundo Meirelles, para o Brasil superar a crise e o desequilíbrio das contas públicas, o governo não pode gastar mais do que ganha, como ocorre no orçamento de uma família. Por conta disso, o ministro da Fazenda defendeu a aprovação da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, em tramitação no Congresso Nacional. Acompanhe agora um trecho do pronunciamento. É necessário um prazo para ajustar as contas de forma gradual, sem retirar os direitos, sem cortar o dinheiro dos projetos mais importantes, aqueles essenciais. Saúde e educação, por exemplo, serão preservados. Estamos criando mecanismos para garantir que essas áreas prioritárias não terão perdas. Com o controle dos gastos, o Brasil vai recuperar a credibilidade. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu que a aprovação da proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional vai permitir que o Brasil reequilibre as contas públicas, volte a crescer e gere empregos. O primeiro passo ocorreu nesta quinta-feira com a aprovação do relatório que trata do assunto em comissão especial pelo placar de 23 votos favoráveis e 7 contrários. O passo seguinte é a votação da proposta em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados, o que está marcado para ocorrer na próxima segunda-feira, 10 de outubro. Na reportagem que vamos exibir agora, você vai entender qual a importância dessa medida para o país. Controlar os gastos públicos para que o país volte a gerar empregos e a crescer. Esse é o objetivo do governo com a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento das contas públicas. A PEC deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. Pela primeira vez um governo não faz o fácil, que é aumentar impostos, reorganizar as contas. O que a gente tem que entender é que o reequilíbrio das contas é a garantia que nós teremos de investimentos no setor público, mas também no setor privado. Nós não podemos esquecer que o Brasil não pode olhar só para o setor público, tem que olhar as condições dadas ao setor privado para investimento. Porque se efetivamente o reequilíbrio das contas vai gerar um crescimento rápido do Brasil, uma redução do desemprego, isso vai atender basicamente as pessoas que mais precisam. A proposta limita as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não deverá ser maior que a inflação do ano anterior. Segundo o governo, o texto não tira verba da saúde nem da educação. Se aprovado ainda este ano, o projeto já passa a valer em 2017. A ideia é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos, com uma revisão das regras no meio do período. Não tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem. Gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. O presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos. Na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, é claro que num dado momento você começa a fazer algumas restrições, você diminui os gastos. Ora, o Brasil, nós temos um déficit, você sabe, de 170 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não é? E para eliminar esse déficit, você precisa de alguns anos. Aliás, eu tenho pesquisas feitas que dizem o seguinte, se esse teto dos gastos tivesse sido formulado há cinco anos atrás, nós não teríamos déficit. A essa altura, o Brasil seria de outra maneira. Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu com o presidente Michel Temer e com o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Em entrevista coletiva, Serra falou sobre a escolha do novo secretário-geral da ONU. Realmente uma solução extraordinária para o mundo de hoje é a pessoa adequada para comandar a ONU. Inclusive conhece, veja só, conhece as questões do mundo e as questões da organização. E sabe como lidar também com as grandes potências. Então é um homem, sem dúvida nenhuma, que terá um papel relevante no mundo na próxima década. E o Congresso Nacional não votou ontem, por falta de quórum, o projeto que autoriza crédito para o Ministério da Educação. Esse projeto libera 702 milhões de reais para o FIES e pouco mais de 400 milhões para a realização do Enem. O ministro da Educação fez um apelo para os parlamentares. Os jovens não serão prejudicados. Eu sei que há muita intranquilidade natural, mas nós vamos honrar retroativamente todos os contratos e todas as renovações de contratos. Não foi responsabilidade da atual gestão a insuficiência orçamentária que gerou e tem gerado essa situação. Eu lamento que o Congresso não tenha votado ainda, apesar de termos enviado, via presidente Temer, o PLN ao Congresso Nacional. E quero destacar que, infelizmente, também parcela da oposição, de certo modo, se comporta como se, porventura, fosse uma situação meio que positiva. Ficar postergando e adiando essa votação e utilizando do mecanismo regimental de fazer com que a votação não seja antecipada para, naturalmente, postergar essa agonia. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã de manhã, às 9 horas, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.